Você deseja tornar o seu negócio mais conhecido e assim atrair mais clientes e aumentar suas vendas? Uma das melhores ferramentas que pode te ajudar nisso é a plataforma Reels no Instagram. Então, vem comigo que nesse vídeo vou te ensinar 5 maneiras de vender mais usando os Reels. Meu nome é Carla Lima e aqui no canal do Sebrae Paraná você encontra conteúdo sobre empreendedorismo toda terça às 11 horas. Então, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Antes das dicas, é legal que você saiba o que é a ferramenta Reels. Ao contrário dos Stories e do Feed aqui no Instagram que aparecem para os seus seguidores, os Reels, os vídeos curtos de até um minuto e meio no formato da vertical, podem aparecer para todos os usuários do Instagram. E o objetivo dele é justamente aumentar o alcance das suas publicações. O próprio algoritmo do Instagram privilegia as contas que trabalham os Reels com frequência. Por isso, falamos que ele é um ótimo caminho para que mais pessoas conheçam o seu negócio. E para que um Reels funcione, ele precisa respeitar algumas regras. Chamar atenção logo de cara, ter uma linguagem acessível e entregar um conteúdo útil, por mais simples que seja. Lembre-se, as pessoas não entram no Instagram ou em qualquer rede social em busca de anúncios de produtos. Elas buscam entretenimento, conteúdo e informação. A venda é consequência da estratégia de um conteúdo bem feito. Então, vamos às dicas? Nós sabemos que o Reels no Instagram é uma plataforma de conteúdos rápidos. Então, como você pode convencer alguém de continuar no seu vídeo? Com um título impactante nos três primeiros segundos. Esse título precisa ser algo que dê a ele uma prévia do seu conteúdo. Algo que o fará continuar assistindo ao vídeo até o final. Por exemplo, cinco maneiras de mudar a energia do seu ambiente. Seis coisas que você não sabia sobre cortes de cabelo. Ou você sabia que você tem direito à aposentadoria mesmo sendo MEI? Viu? São títulos que entregam o seu conteúdo e despertam a curiosidade de quem está assistindo. Ah, bom reforçar. Você quer chamar a atenção do seu cliente, do seu público e não de qualquer pessoa. Portanto, os seus vídeos precisam ter a ver com o seu negócio e com o seu produto, ok? Uma coisa que você precisa saber é que Reels não é só dancinha. Aliás, tem muita gente que nem assiste a esses vídeos com som. Sabendo disso, é fundamental que você legende seus vídeos para reter o usuário no seu conteúdo, mesmo se ele estiver com o celular no silencioso. Além disso, legendar também é uma forma de acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva que também usam a plataforma. Existem vários aplicativos onde você pode gerar legendas automaticamente. Entre eles, o mais conhecido é o CapCut, um aplicativo gratuito que você pode usar de forma ilimitada nos seus vídeos. Na descrição desse vídeo, nós colocamos os links para você baixar esse app, tanto para Android quanto para iOS. Não existe uma regra para isso, afinal, conteúdo bom é conteúdo bom, mas é muito difícil que um conteúdo longo e denso faça sucesso no Reels do Instagram. Principalmente se o seu perfil é pequeno e sua marca ainda não possui fãs que gostam de consumir o seu conteúdo. A dica é, vá direto ao ponto. Nos Reels, você tem até um minuto e meio para passar uma informação, desenvolver um conteúdo ou vender um produto. Faça vídeos simples, dinâmicos e entregue seu conteúdo rapidamente. Dessa forma, a estrutura ideal de um Reel é a seguinte, faça uma promessa no título, entregue esse conteúdo rapidamente. E para finalizar, faça uma chamada para a ação, isto é, convide a pessoa para seguir o seu perfil e comentar o conteúdo que acabou de ver. Assim, com mais engajamento no seu vídeo, o próprio Instagram fará o seu vídeo ser visto por ainda mais pessoas. Você conhece aquela máxima, a primeira impressão é a que fica? No Reels é a mesma coisa. Vamos pegar esse vídeo que você está vendo como exemplo. Nós temos um cenário ali atrás com objetos da nossa marca, o Sebrae. Vários alimentos que compõem o tom do vídeo. E uma iluminação pensada para dar destaque para aquilo que é importante. Em um vídeo do Reels, isso também vale, mas não precisa de toda essa produção. Basta um cuidado e um capricho para escolher cada elemento do seu vídeo. Escolha um lugar bem iluminado ou crie a sua própria iluminação. Decora esse cenário com objetos que têm a ver com o seu nicho e fuja de locais muito barulhentos. Em todo tipo de conteúdo, você se comunica de duas formas. De forma verbal e não verbal. Ou seja, tão importante quanto o seu conteúdo propriamente dito, é a impressão que você passa através dele. Se você quer que as pessoas sigam o seu perfil ou comprem o seu produto, a apresentação do seu negócio também é muito, muito importante. Ah, e seja você mesmo. Seja original. As pessoas irão se identificar mais facilmente com você. Para finalizar, a última dica é importantíssima para potencializar ainda mais o alcance dos seus Reels. A dica é, fique atento aos conteúdos que estão viralizando. Você já deve ter percebido que, vez ou outra, um certo tipo de vídeo começa a ser copiado várias e várias vezes. Pode ser uma música que faz sucesso e muita gente utiliza, uma corrente que várias pessoas participam ou até uma dancinha mesmo. Todo conteúdo que está em alta, gerando muitas visualizações, nós chamamos de trend ou um conteúdo tendência. As trends são importantíssimas, pois elas são um conteúdo já validado, que as pessoas já gostam de ver. Se você adaptar o seu conteúdo em cima de uma trend, as chances do seu perfil bombar também são grandes. Portanto, se elas fizerem sentido para o seu negócio e sua estratégia de comunicação, não deixe de participar das tendências do Instagram. Elas são grandes aliadas do seu negócio e das suas vendas, mas cuidado com o time, ok? A janela de oportunidade dessa tendência, o tempo de vida delas é curto na maioria das vezes. E fazer algo depois que todo mundo já fez, pode pegar mal para a sua marca. Essa, por exemplo, já era, né? E aí, gostou do vídeo? Você já criou o Reels para o seu negócio? Conte pra gente a sua experiência. Não se esqueça também de deixar o seu like e compartilhar com um amigo. Assim você ajuda o nosso canal a continuar produzindo conteúdos como este aqui. Aproveite para seguir o Sebrae nas redes sociais e ficar por dentro dos nossos conteúdos e novidades. Os endereços estão aparecendo aqui na tela e também estão na descrição. Continue com a gente! E aqui ao lado você confere os nossos outros vídeos. Aqui você tem dicas infalíveis para bombar no TikTok. E aqui você confere 5 passos simples para vender mais pelo Instagram. Muito obrigada por sua companhia. A gente se vê! Tchau, tchau!